Música O programa Imprensa Livre está de volta e no terceiro e último bloco nós vamos falar sobre urna eletrônica, um sistema eleitoral inovador e que coloca o Brasil em posição de destaque entre os demais países. Doutor Márcio, com a urna eletrônica o Brasil passou a ganhar mais notoriedade? Sim, a justiça eleitoral do Brasil é considerada a justiça mais eficiente do mundo. Então o mundo inteiro vem até o nosso país para aprender como se faz eleição. E a urna eletrônica é o mote de toda essa campanha da justiça eleitoral porque dá agilidade e segurança na votação e na apuração. Como o eleitor deve proceder e qual é a sequência de votação? O eleitor, nessa eleição o eleitor começa votando para deputado estadual, depois para deputado federal, senador por duas vezes, porque nessa eleição são dois senadores que serão eleitos, depois para governador e por último para presidente. Agora ninguém realmente fica sabendo em quem o eleitor votou? Foi feito um edital há pouco tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral convocando pela internet hackers do mundo inteiro para invadir a segurança da urna eletrônica e ninguém conseguiu. Então o voto realmente é secreto. Nenhum juiz eleitoral, nenhum político, nenhum candidato consegue, nem mesmo qualquer tipo de hacker do mundo inteiro consegue invadir a urna eletrônica para alterar o resultado da votação ou mesmo descobrir em quem o eleitor votou. E qual é a porcentagem de falha de uma urna eletrônica? A falha pode acontecer por alguma queima do equipamento, falta de energia, mas se isso ocorrer tem o pendrive dentro da urna eletrônica, recupera todos os dados e tem uma bateria sobressalente além de urnas sobressalentes. E só em último caso é que se passa a votação manual. Mas nós temos todo um recurso, toda uma estrutura para fazer com que a urna seja substituída. E é verdade que através do site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor pode fazer uma simulação de como votar? Sim, pode ingressar no site do Tribunal Superior Eleitoral, faz a sua simulação. E por isso também que nós estamos divulgando às urnas eletrônicas, nas faculdades, nos colégios, nos lugares públicos, uma possibilidade que o eleitor tem de ter o contato físico com a urna eletrônica. Em quanto tempo os brasileiros vão ficar sabendo os nomes daqueles que ocuparão cadeiras no governo de nosso país? O Tribunal Superior Eleitoral está prometendo para essas eleições que o resultado será o mais rápido de toda a história do país e do mundo. E nós esperamos aqui em Três Lagoas que tudo corra bem e com muita segurança, que é o principal objetivo nosso, e também com agilidade, que seria o segundo motivo para que nós tenhamos uma eficiência no nosso trabalho, também divulgar com rapidez o resultado das eleições em Três Lagoas e Silvira. E, doutor, quem está dispensado de votar? Acima de 70 anos, não há essa obrigatoriedade do voto, e entre 16 e 18 anos. O que pode e o que não pode em dia de eleição? Na campanha eleitoral, o que nós vemos de um modo geral é que o candidato se apresenta como o ator principal. Ele vai até a mídia, a televisão, programas de rádio, se apresenta para o eleitor no dia a dia na rua, pedindo o voto. Então, ele é um ator nessa festa da democracia. Nesse teatro da democracia, no dia da eleição, o ator principal é o eleitor. Então, no dia da eleição, o candidato não pode nada. Ele tem que simplesmente acompanhar a eleição como um assistente. E o eleitor faz o seu papel principal, que é o ator de todo esse processo da democracia. Então, no dia da eleição, não pode distribuição de nenhum tipo de propaganda eleitoral e também não pode nenhum tipo de apresentação como a conhecida boca de urna. E o doutor poderia explicar melhor aos telespectadores o que é o voto em trânsito? O voto em trânsito é a possibilidade que o eleitor tem de escolher uma capital do Estado quando ele estiver viajando no dia da eleição. O prazo já terminou, esse que escolheu a capital de outro Estado para votar, por um motivo de viagem, tem que votar lá. Se ele estiver na sua mesma sessão eleitoral, ele tem que justificar o seu voto. E se o eleitor estiver lá no exterior, como que ele deve proceder? Ele tem o prazo de 30 dias depois que retornar ao Brasil para justificar a sua ausência na eleição. Gostaria que o senhor deixasse um conselho para o nosso eleitor. O processo democrático no nosso país ele tem uma representação maior no dia da eleição. É a oportunidade que todo eleitor tem de exercer a sua cidadania. Como já dizia Abraham Lincoln, para cada eleitor vale um voto. Se a democracia não é o melhor dos sistemas de convivência e sociedade, nos garante que não é a pior. Então, já que nós vivemos uma democracia, já que o eleitor tem a oportunidade de escolher o seu candidato, já que o seu voto é igual a todos os demais, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é homem ou se é mulher, se ele é jovem ou idoso, que ele exerça da forma mais sagrada possível. Que ele escolha realmente o seu candidato, que ele compareça no dia das eleições com o voto consciente, sabendo em quem vai escolher. E jamais, jamais negocie o seu voto, porque isso lhe custará muito caro no futuro. Dr. Marcio, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui em nosso programa e dizer que, com certeza, o eleitor pode sanar melhor as suas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a sua oportunidade e nós contamos com essas novas gerações, com os jovens, porque toda mudança na nossa história, nos países, começou nas universidades. Nós esperamos que essas novas gerações também cultuem essa modificação de entendimento a respeito do que é certo, do que é errado, e principalmente combata a corrupção eleitoral. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Imprensa Livre fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. E aí O programa Imprensa Livre fica por aqui. 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 O programa Imprensa Livre fica por aqui.